Bom, salve salve, a pedido do Gustavo, vou estar gravando esses vídeos aqui, como criar interfaces com PyQt e QtDesign, tá, eu já tenho um Qt aqui aberto, tá, o primeiro passo é descobrir onde que tá o seu Qt e PyQt instalado, se você não tiver vai ter que instalar aqui, ó, os comandos aqui, ó, só copiar isso daqui e rodar no terminal, até mesmo se tiver no CMD também dá, se tiver ativada com a minha, pro path, vamos ver aqui. Funciona, mas no caso aqui já tá instalado, tá vendo, pra mim, e aqui também, ó, não sei pra que eu fechei, vou executar também, ó, vai dizer que também já tá instalado, na verdade não tá isso aqui, só que ele vai instalar em outra pasta no PyQt, tá vendo, vai dar erro, porque eu tô utilizando o Anaconda, mas depois que instalar é só vir aqui, no caso aqui eu tenho esse caminho aqui, ó, que eu utilizo pra Anaconda, Anaconda, mas no de vocês provavelmente vai tá aqui, ó, usuários, aí tem o seu usuário, essa pasta vai tá oculta, vocês vêm aqui em visualizar todos, vem aqui em opções, alterar a opção de pasta, é, modo de exibição, e aqui você põe aqui, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, você gosta, vai tá aqui, você marca aqui, tá, pra ele exibir, entra nessa pastinha que vai ter aqui, ó, appdata, daí você vem em local roaming, na verdade é roaming, é, vai tá aqui python, aí scripts, site, aqui ó, site packages, aí vem, aqui vai tá o PyQt instalado e o Qt, tá, se o seu fosse diretório, tá, no meu caso também poderia ser aqui, se eu tivesse instalado Anaconda aqui, ó, poderia ser aqui Anaconda aqui, ó, poderia ser aqui, só que eu não instalado aqui, tá, então vai tá incompleto, o que eu instalhei Anaconda foi aqui, ó, tá vendo, ok, essa pasta instalada Anaconda aqui, por isso que eu abri aqui, ó, é, site packages, é, enfim, Qt, ó, no caso aqui eu tenho um Qt Design, que é pra desenhar, que eu já tenho até aberto aqui, ó, e E tem o pyqt também. Cadê o pyqt aqui? Pyqt aqui, ó. Tá? Vou utilizar essas partes aqui. Vou deixar elas abertas, tá? Qt. E tem que ter o Qt aberto também. Essa parte lá que eu expliquei agora há pouco, tá? Estando com o Qt aberto, a gente vai partir pra próxima etapa, tá? Eu vou utilizar o VS Code, tá? E o que eu fiz aqui basicamente foi... Eu vim aqui nos meus documentos. E criei uma pasta chamada... Deixa eu abrir aqui pra gato sair que ela tá presa. Olha lá, Meg. E basicamente aqui eu criei uma pasta chamada aula pyqt. E aqui dentro eu coloquei uma pasta icons. E aqui dentro eu coloquei os ícones que eu vou utilizar pra ensinar pra vocês como trabalhar com eles, beleza? Então basicamente aqui eu vou utilizar o VS Code. Vim aqui, ó. Open folder. E aqui eu selecionei aquela pasta pyqt. E automaticamente ele apareceu aqui. O que a gente vai fazer aqui no princípio é criar um novo arquivo e colocar ele como main.py. Na verdade é main. Na verdade eu vou usar a Ctrl S, perdão, tá? E aqui dentro dessa pasta, tá vendo? Que a gente criou, a gente salva como main.py. Beleza. Já temos arquivo Python. E basicamente é isso. Nessa aula aqui que eu vou estar ensinando pra vocês. E na próxima a gente vai começar a trabalhar aqui no Pyqt. A gente vai fazer basicamente é o seguinte. Vamos criar uma tela de login. E depois vamos criar uma tela principal, né? Com botões simples, com ações. Aí eu quero capacitar vocês pra vocês fazerem o que vocês quiserem, tá? Então eu não vou dar um modelo feito. Eu quero que vocês façam como vocês quiserem. Por isso que eu vou dizer as infinitas opções que tem aqui, beleza? Essa forma aqui é simples, eficaz. Porém eu recomendo que vocês deem uma estudada a fundo nas funcionalidades do Pyqt, tá? Pra você aprender. Tem esse e-book aqui que eu comprei, na verdade. Eu vou disponibilizar pra vocês aí também gratuitamente, tá? Eu vou enviar pra vocês. Aqui explica passo a passo como fazer uma guia do zero só com comandos e tal. O cara explica direitinho aqui. Tá em inglês, mas nada incompreensível. Podem usar o tradutor. E essa aula basicamente é isso. Eu ensinei como utilizar, o que a gente vai fazer. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar, beleza? Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado.